Fazer deboche, fazer deboche é mole, ficar de rizinho, de indiretinha. Quero ver o que é feito pra falar comigo. Hoje eu tô com o cão, tá? E não me faz cara de maluco não, hein? Não fica me perguntando por que não, tô estressado e tô... Tá? Fica de deboche comigo não, tá? Tô entendendo, risadinha.